bom dia pra vocês tudo bem então já que eu não posso fazer crochê né por estar um pouco ruim então eu vou passar pra vocês um passo a passo de como fazer uma blusa que eu achei muito linda olha só e vocês podem estar usando né qualquer ponto que vocês gostarem ok então vamos lá essa blusa não tem gráfico então eu vi que era bem facinho qualquer pessoa consegue fazer até mesmo as iniciantes tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar o comentário em baixo tá bom que estarei respondendo beijos até mais